Seu Pepeiro Seu Encanto parece que vem do Ilê Ou será de um jogo de jogo que fica no afolo ou bandeira Eu só sei que o som do batuque é o do que do seu balancê Preta cola comigo, porque eu amando você Quando o canto da sereia, pelo silva o seu olhar Acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar Quem venema o seu perfume, quem me faz de seu refém Seu sorriso tem um nome, que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce, tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse, eu mulher na tentação Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja, a chave do meu coração Seu Pepeiro me deixa bolado, é o mel misturado com o dedê O seu palau me bala, me bolo até numa casinha de saber Corbelindo bailado debaixo dessa sua saia, poder Quando roda no bala, me bolo até numa casinha de saia, do que do seu balancê E adeus, esse seu encanto parece que tem do relê Ou será de um jogo de jogo que fica no colo bandê Eu só sei que o som do batuque é o do que do seu balancê Preta cola comigo, porque eu amando você Quando canto da sereia, que elusiu no seu olhar Acertou na minha veia, conseguiu me enfeitiçar Tem veneno seu perfume, que me faz o seu refém Seu sorriso tem um louco, que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce, tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse, eu mulher na tentação Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja, a chave do meu coração Lalaia... Lá, 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 lá. Lalaia, lalaia, lalaia Preta, fala comigo porque tô amando você